A gente abre essa edição falando sobre a crise política na Venezuela. Novos protestos contra o governo de Nicolás Maduro foram convocados para hoje. E a terça-feira foi de confronto e tensão no país vizinho. A situação mobilizou o governo brasileiro. Vamos então conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem outras informações para a gente. Olá, Luciana, bom dia. Olá, Carla, bom dia para você, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro foi há pouco para uma reunião no Ministério da Defesa para tratar dessa situação na Venezuela. Ontem, durante todo o dia, o governo brasileiro acompanhou as movimentações por lá e autorizou e aceitou o pedido de asilo de 25 militares venezuelanos. O governo brasileiro descartou a hipótese de intervenção direta no país e pelo Twitter o presidente Jair Bolsonaro disse que qualquer hipótese será decidida por ele ouvindo conselhos da Defesa Nacional. E ontem, também em edição extra do Diário Oficial da União, o governo publicou uma medida provisória que autoriza a abertura de crédito extraordinário no valor de 224 milhões de reais para apoiar as operações de apoio aos venezuelanos que buscam refúgio aqui no Brasil. Carla. Obrigada, Luciana, pela sua participação. Obrigada, Luciana.